Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Daniela, sejam bem-vindos ao canal de cozinha caseira Panela Candela. Nesta vídeo receita vamos fazer uma gostosa carne moída cremosa, bem temperadinha, variada, super colorida e com muito sabor e ainda bem facinha de fazer. A lista de ingredientes está aqui embaixo na caixinha de informações. Começamos! Numa frigideira grande em fogo médio alto vamos colocar duas colheres de sopa de azeite ou óleo, pode ser de milho, soja, girassol, aquele que você tiver em casa. Quando o óleo ou azeite estiver quente vamos acrescentar meio quilo de carne moída e já vamos mexendo. Esta carne que eu estou usando é 50% carne de boi e 50% carne de porco. Eu gosto de usar essa combinação de carnes porque eu acho que a preparação fica com muito mais sabor. Mas você pode fazer assim, usar apenas carne de boi, faça ali em casa como você preferir. Quando a nossa carne esteja assim, bem douradinha, vamos acrescentar uma cebola média ralada ou picada bem pequenininha, três dentes de alho amassados e continuamos mexendo. Quando a cebola estiver transparente, adicionamos meio pimentão vermelho picado em quadrinhos pequenos e continuamos mexendo. Quando o pimentão murchar, acrescentamos dois tomates maduros picados em cubinhos, uma xícara de azeitonas verdes sem caroço picadas em rodelinhas finas ou se você preferir pode usar azeitonas recheadas de pimentão. Isso vai ao gosto e vamos mexer por cinco minutos aproximadamente. Aproveitamos para temperar com sal ao gosto. Meia colher de café de cominho em pó, se quiser. Ele é opcional, mas eu sugiro colocar porque dá um gostinho muito bom na carne. Pimenta do reino ao gosto, se quiser. Ela também é opcional, vai ao gosto. E mexemos um pouquinho para integrar. Acrescentamos duas colheres de sopa de farinha de trigo e vamos mexer sem parar por três minutos aproximadamente para cozinhar muito bem essa farinha. Depois dos três minutos, vamos acrescentar uma xícara ou 250 ml de leite a temperatura ambiente e vamos mexer ocasionalmente por dez minutos aproximadamente. Para dissolver bem essa farinha no leite que engrossa e fique cremosa. Depois dos dez minutinhos, já temos a nossa carne moída super cremosa, bem do jeito que queremos ela. Para finalizar, vamos acrescentar salsinha fresca bem picadinha ao gosto. incorporamos bem, desligamos o fogo e já temos a nossa carne moída cremosa, pronta para servir e desfrutar, meus amigos. E aqui já temos a nossa carne moída servida. Olha, gente, como fica super colorida, variada, bem douradinha e ainda tem um cheirinho de dar água na boca. Bom demais! E se você gostou dessa receita, me deixe um like, se inscreve no canal aqui embaixo no botão vermelho e ativa o sininho de notificações para receber novas receitas. Esta carne combina super bem com um arroz, um bom feijão, uns legumes ao vapor ou gratinados. Fica de luxo! Gente, vamos fazer ela em casa. Vocês vão adorar! E se você gostou dessa receita, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com amigos e familiares para que eles também façam essa carne em casa. E me escreve nos comentários, que outras receitas vocês gostariam de assistir aqui neste canal? A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!